Boa, 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 Taca pro moleque que é gol, taca pro Alex que ele é fazendo de gol Taca pro moleque que é gol, taca pro Alex que ele é fazendo de gol É habilidade com muita humildade por onde que passa todos sem pressão É do Santos, não for do Juventus Da Itália na lateral, ninguém desmanca Seleção é a nova esperança Seleção é a nova esperança Seleção é a nova esperança Taca pro moleque que é gol, taca pro Alex que ele é fazendo de gol Taca pro moleque que é gol, taca pro Alex que ele é fazendo de gol Taca pro Alex que ele é fazendo de gol Taca pro moleque que é gol Taca pro Alex que ele é fazendo de gol Taca pro Alex que ele é fazendo de gol Capo, Alex, 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 que ele é fazendo de gol